Olá, hoje estou aqui para falar sobre um dos temas das diversas palestras que profilam, que é leitura, jogos e afetividade de sala de aula. Os jogos são instrumentos preciosos nas mãos de educadores conscientes do seu papel perante o educando. Utilizados com coerência e sabedoria é fazendo a educação algo prazeroso. Brincar está intimamente ligado às emoções e não existe nada mais sério do que as brincadeiras infantis. Trabalhar a ressignificação da postura do educador perante os jogos pedagógicos em sala de aula e buscar a importância dos jogos e leitura para aflorar as potencialidades da criança são alguns dos objetivos desta palestra. Maiores informações, contacte o site www.marildaconde.com.br Estes e outros assuntos estão à disposição da sua empresa, da sua instituição e da sua escola. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.